Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O feirão da casa própria, da Caixa, movimentou no último fim de semana mais de 10 bilhões de reais. O repórter Paulo La Sálvia tem mais informações sobre esse assunto. Olá, Paulo, boa tarde mais uma vez. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, essa é a 13ª edição do feirão Caixa, da casa própria. Nesse último fim de semana, como você falou, o movimento foi de mais de 10 bilhões de reais. E ele ocorreu em 11 cidades do país, sendo 9 capitais. E o público estimado que passou pelos feirões nesse último fim de semana, segundo a Caixa, foi de 191 mil visitantes. A segunda etapa dessa 13ª edição do feirão Caixa, da casa própria, ocorre no fim do mês que vem, entre 23 e 25 de junho, em três capitais, Curitiba, Fortaleza e aqui na capital federal, Brasília. E nesta etapa, nessa 13ª edição de 2017 do feirão, estão no mesmo espaço 548 construtoras, 185 imobiliárias e também 228 mil imóveis estão sendo ofertados. E, Roberto, existem pelo menos duas grandes vantagens nessas edições do feirão Caixa, da casa própria. Num mesmo espaço, estão concentrados representantes de todos esses setores, construtoras, imobiliárias, imóveis, ou seja, facilita ao mesmo tempo a pesquisa de preços e a visualização daquele imóvel que mais interessa às pessoas. E a segunda grande vantagem é também, nesses espaços, estar um representante da Caixa Econômica Federal, que já pode fazer os cálculos e as projeções dos possíveis financiamentos. Mas, para isso, os interessados precisam ter em mãos alguns documentos, como, por exemplo, a carteira de identidade, o CPF, comprovantes de renda e de residência, de moradia. Nesse caso, os mais recentes possíveis, porque é a partir do comprovante de renda que os representantes da Caixa podem fazer as projeções dos financiamentos. Eu volto com você no estúdio, Roberto. É verdade. Uma boa oportunidade para quem quer realizar o sonho da casa própria. Obrigado, Paulo. Chegou a hora das escolas se mobilizarem para a avaliação da educação básica, o SAEB, que este ano traz uma série de novidades. Pela primeira vez, instituições particulares podem participar e também será ampliado o conjunto de alunos, turmas e escolas avaliadas. O sistema é importante para que o governo possa traçar políticas públicas de melhoria da educação. As novidades no sistema avaliação da educação básica, o SAEB, estão no ensino médio. A partir deste ano, todas as escolas públicas que têm ao menos 10 alunos matriculados na terceira série serão obrigatoriamente avaliadas. A medida é para dar às escolas mais precisão na análise do ensino. Fazíamos uma amostra do ensino médio e essa amostra nos permitia construir este índice que eu mencionei apenas para o Estado. Então, as escolas não tinham esse índice, cada uma delas. E a partir deste ano, terão a chance de tê-las, tanto públicas como particulares. Além da terceira série do ensino médio, também são avaliados o quinto e o nono ano do ensino fundamental. O SAEB envolve questionários para professores e diretores e provas de português e matemática para os estudantes das turmas avaliadas. Você está atendendo a norma padrão da língua, respeitando, por exemplo, a questão da ortografia, e a questão da pontuação. Então, faz toda a diferença no seu texto, na sua comunicação. A ferramenta é usada pelo Ministério da Educação na formulação de políticas públicas. As políticas de avaliação, elas mostram para os gestores públicos, seja no Estado, no município ou no ente federal, a possibilidade de você aplicar projetos, desenvolver projetos, corrigir metas, desenvolver novas metas e interferir nos sistemas para a melhoria da qualidade da educação. E em 2017, as escolas particulares que oferecem o ensino médio também vão ser avaliadas. Nesta, em Brasília, são 118 estudantes no terceiro ano. O coordenador pedagógico considera a medida importante e diz que o colégio deve participar da avaliação. Tendo em vista que o SAEB avalia as cabeças de segmento, os finais de ciclo de quinto, nono e terceira série, é importante que as escolas participem, tendo em vista que nesse processo elas conseguem verificar seu próprio ensino e verificar suas colocações dentro do sistema nacional. Para participar do Sistema Avaliação da Educação Básica, as escolas devem ter respondido ao Censo Escolar de 2016 e preencher o formulário do Censo 2017, que é obrigatório, entre 31 de maio e 31 de julho. As escolas particulares que quiserem ser avaliadas devem manifestar o interesse pelo site do INEP entre os dias 19 e 30 de junho. A participação das escolas particulares de ensino médio no Sistema Avaliação da Educação Básica é voluntária, mas a expectativa do Ministério da Educação é que muitas delas façam a adesão. O INEP espera avaliar este ano mais de 100 mil escolas, entre públicas e privadas, um total de 7 milhões e meio de alunos. Nós esperamos que as escolas compreendam como é importante este boletim de resultados para elas, como é importante dar transparência ao desempenho dos seus alunos, as características da sua escola. Nós esperamos que as escolas possam mostrar esse resultado para as famílias. Enfim, nós esperamos bastante adesão. O desligamento da TV analógica na cidade de Goiânia, em mais 28 municípios do estado de Goiás, será meia-noite desta quarta-feira. Para ter acesso à programação, os habitantes desses municípios precisam ter um aparelho de televisão com conversor embutido ou colocar um conversor. Kits são distribuídos de graça para a população de baixa renda, beneficiária de programas sociais do governo federal. A retirada dos kits pode ser agendada pelo site sejadigital.com.br. Esta edição termina por aqui. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações.